Vamos configurar então o aplicativo TV Média em celulares da Apple iPhone ou iPad Se você não tem o aplicativo instalado é preciso instalar E se você tiver recebido o link de login e senha via e-mail Neste e-mail tem um link lá escrito clique aqui para ir direto Esse link clique aqui para ir direto funciona no computador ou notebook Se você abrir o seu e-mail do seu celular e clicar neste link Ele vai até te direcionar mas ele vai pelo navegador que é aqui esse safari Então ele vai abrir aqui e vai logar direto Então se você tiver no iPhone ou no iPad É interessante você não clicar naquele link lá direto do e-mail Fazer o procedimento que nós vamos mostrar aqui que é Ir na loja de aplicativos Apple Store Buscar né O aplicativo Vamos escrever TV Média Buscar Bom aqui o primeiro que ele encontrou é o aplicativo correto Que é só TV Média Tem esse TV Voice TV Média Não é para a gente que é só Que nós somos clientes que quer apenas assistir E tem esse TV Média Reader também Que não vai servir Então o correto é só esse aqui No meu caso já está instalado Então por isso que só aparece o botão abrir Então no seu caso vai estar instalado Você clica em instalar Espera baixar E depois de instalado ele vai aparecer um atalho na área de trabalho Certo? Esse aqui Então Se você recebeu o login e a senha Que tem login Geralmente é o e-mail e a senha Que é uma mistura de letras e números Primeiro Instala o aplicativo Depois Clique em Visite o nosso catálogo Depois que instalar Abrir Visite o nosso catálogo Se você recebeu No seu e-mail Um código grande Cheio de letra e número Com vários caracteres Este não é a sua senha Para você acessar o aplicativo Esse Esse código que você recebeu É para você visualizar a nota fiscal eletrônica Então muitos clientes Confundem Ah eu recebi um código aqui Não está funcionando Se for um código muito grande Então você já sabe que é Apenas para visualizar a nota fiscal eletrônica O código para acessar os seus produtos É login Que geralmente é o e-mail E a senha Com no máximo 6 caracteres Então depois que você instalou Abril Você pode clicar aqui Em É no meu caso eu já estou logado Ver se eu consigo deslogar aqui Certo Aí instalou Abril Vai ter até aquela telinha Você clica no catálogo E aí vai vir para essa tela Clique em Se não vir para a tela de login Aqui você pode clicar aqui no menu E na parte entrar Aqui eu vou colocar o meu O meu login Ok Clique em login Então aqui já veio na página Meus produtos Então são todos os produtos Que você cliente adquiriu Se não vir para essa tela É o mesmo procedimento Clica no menu E vamos em Meus produtos Ok Bom aqui é o curso Vamos usar esse curso aqui Como exemplo Para assistir Aí muitas pessoas também Muitos clientes Nos perguntam Como faço para cadastrar Para cadastrar Primeiro é necessário Que os produtos Estejam disponíveis Então Caso você adquirir o produto Recebeu o login A senha É Acessou E aqui na página Meus produtos Não aparece o produto Ou não aparece nada Ou aparece uma mensagem de erro É necessário que você Entre em contato Com o nosso suporte Aí você acessou Colocou a senha Entrou na página Meus produtos E está aqui os produtos Que você adquiriu Disponível para assistir Então para cadastrar Clique em assistir Aqui no caso Só tem um tema Mas no caso De congressos comuns São vários temas Eu vou pegar um Vou tentar voltar aqui Para pegar um Um congresso Maior Para mostrar Então uma vez Que você já fez O login Ele já fica Selecionado Está vendo Então para você Na parte de meus produtos Vem Em menu Meus produtos Ok Certo Vamos pegar Esse Não Esse não Patologia Congresso Brasileiro De Clinica Médica Clique em assistir Certo Aqui tem vários temas E aí nós vamos escolher O primeiro Para teste E dentro dele Tem outros sub temas E aqui Vamos pegar Esse aqui Como exemplo O primeiro Clica no botãozinho Vermelho de play E essa aqui É a tela do cadastro Quando você Acessa pela primeira vez É comum Essa tela aparecer Então o que Que nós Vamos fazer Aqui O sistema Já detectou Que esse aqui É um dispositivo Portátil No celular Você pode Simplesmente Clicar no botão Cadastrar Ou pode Colocar outro E dar uma Descrição Que é o que Eu vou fazer aqui Colocar iPhone Traço De teste Ok Clique em ir Ele já Cadastrou Assim que cadastrar Ele vai voltar Para essa tela Caso dê algum erro Ou volte Para a tela de cadastro Aí você Tenta cadastrar Cadastrar E sempre fica Voltando para a mesma tela Entre em contato Com o nosso suporte Que deve ter Algum problema Com o seu dispositivo Ele foi usado Antes Ou houve alguma Alguma outra Anormalidade Bom O cadastro Foi feito Normalmente E vai voltar Para essa tela Então Basta selecionar O congresso E clicar aqui No botão Que agora ficou verde Aí ele vai A telinha vai Habilitar Só clicar No play E o vídeo Vai rodar Aqui não está rodando Por causa do Do espelhamento Que eu estou fazendo Com o computador Para poder gravar Mas aqui Para mostrar Aí muitas pessoas Falar O vídeo está rodando Mas não tem volume O volume É essa Essa barra aqui Que fica embaixo Está vendo Mexendo lá Se eu apenas Deixar O vídeo rodando Ela some Aí para voltar É só dar um clique Na tela Que o volume Vai aparecer Aqui E aí você Aumenta Caso o seu volume Do aparelho Mesmo Dos botões Que ficam Ou em cima Ou do lado Estiver no máximo Mesmo assim Não O volume Estiver baixo Aí você dá um clique Na tela E clica aqui E aí você Abaixa Ou aumenta A barra de rolagem Do congresso Também está aqui em cima Está vendo Às vezes você estava assistindo Aí parou Aí quer voltar De onde parou É só você mexer Aqui nessa barra Que está aqui em cima Bom Bom Vamos clicar em voltar Caso você acessou A primeira vez Deu tudo certo Ou é a segunda vez Você vai tentar acessar E não funcionou Bom Aí O recomendado é Limpar o cache Existem duas maneiras A primeira é No botão home Do iPhone Clicar duas vezes Segurar Eu vou abrir Os aplicativos Aqui Só para mostrar Agora Aí digamos Que você acessou A primeira vez Funcionou A segunda Não funcionou Como faço Para limpar o cache Clica Clique duas vezes No botão home E a segunda Você segura Ó Um, dois Segurei Aí vai aparecer Todos os aplicativos Que estão Que você usou E não fechou Aí para Como que eu faço Vou abrir o TVmed Aqui Cadê o TVmed Beleza Clicou então Duas vezes Na segunda Segura Um, dois Segurei Está vendo Aqui o TVmed Está aberto Então para limpar O cache do TVmed Só arrasto Para cima Clico nele E jogo Para cima Aí eu Eu costumo Sempre limpar Sempre que eu Abro um aplicativo E fecho Eu faço isso aqui Para deixar o cache Sempre limpo Bom Aí o cache Está limpo Caso você Fez isso E ainda não Funcionou Aí Desinstalo O aplicativo Da TVmed E instala novamente Cache limpo Abre Visite nosso catálogo E aí o procedimento Que a gente já falou Anteriormente Bom Eu acho que eu Já sanei todas as dúvidas De como funciona Qualquer problema Entre em contato Com o nosso suporte Obrigado Até mais Tchau 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 Tchau